E aí galera, beleza? Eu e o Roche jogando mais uma partida Só que agora de russo Tô jogando de IAC E o Roche tá jogando de 185 Mando salve aí Roche Vai lá aí rapaziada, tranquilo Vamos ver se a gente consegue abater Uns americanos Esse reflexo do sol é uma bosta Simulação deve ser bem pior E o pontinho preto Tem mano Ih, Spitfire pegou ele Tem dois Spitfire lá embaixo e um Mustang Obrigado Vamos ver o que eu faço Vou descer, tem um Typhoon também Tem um Typhoon descendo aqui também Sim, eu vou descer Vou comprar esse Typhoon lá Vou até descendo em outra pessoa Typhoon boladão Nossa, não deu nada nele Você que passou aqui rasgando eu Não sei Assustei, cara Nossa, acertei nele Mas não encontrou hit não Estranho E o mostrante vai vir aí E o mostrante vai vir aí Caralho Caralho Tô batindo, velho Eu tô achicoso Pô, tem um atrás de mim aqui Minha, bate não Tá queimando Burn Ae, peguei um Ele viu que eu virei nele Puta, assim já era Puta, pegou o taquinho Ae, rapaz Pô, velho Ganhei assistência O cara roubou minha kill Que isso, cara Filha da puta, mano Você viu? Não, eu tava olhando Mas eu pensei que você que pegou Alguém viajou aqui Tô com quatrocentas munições Só gastei muito Você que roubou minha kill? Não, fui eu não, velho Foi o cara que tava do meu lado Aqui, ó Crítico no cara O cara tava pegando fogo O cara foi lá e arrancou a asa Sacanagem Tô logo atrás Vou descendo esse Mustang Aqui, ó Tá fazendo o redão Não desce assim, não Tô ali, eu não Ah, já era Tô Tá, vou ter mais energia Vou até descer E virou isso mesmo Me feriu Acertei o Mustang Tá caindo Já era Peguei o Mustang Aqui a asa dele Ó o cara tentando roubar minha kill de novo Olha lá Viada Dessa vez não Aí É o Spitfire vindo aí Tá indo pra lá Tem 56 de munição, cara Preciso voltar pra base Ah não, não acredito que eu errei tudo isso Eu não consegui pegar ele não Vou pegar ele aqui, ó Pode dele me pegar Dei hit, acabou minha munição Acabou minha munição Dei hit nele Vai ficar mais lentão agora Dá pra você pegar Hum, vai me pegar Já me pegou É muito ruim Acerto, cara Ele é muito ruim Pô, tem um Typhon aqui também Tá vindo em mim Ganhar altitude O motor, o motor deu merda Ele sobreaqueceu Pede ajuda, pede ajuda Ih, cara Tudo que foi embora Tô sem munição Tô sem munição, cara Só pra assustar Vou descer aí pra distrair ele Tá pegado, pegou já Tá descendo Já é Te acertou? Não, mas Não, vou dar um susto Vou passar rasgando do lado dele Vou tentar distrair ele Eu tô um quilômetro dele Tô chegando Ah, tá com o avião Em cima dele, velho Desistiu, desistiu Desistiu Ó o medo, ó o medo Corre pra base agora Quase o cacete Vamos pegar ele aí, pô Ah, vai vir pra base Tem um Typhoon Vem Você vai pegar ele Ou você vai pra base Tem dois Tem um Spitfire E um Typhoon agora, velho Posso que o Typhoon vai rir O motor tá um minuto e meio Tá perto? Vou dar um susto, né? Tá, tá perto 1 e 10 Chegando O motor tá me trollando Ó, se tivesse com munição aí Ó, sai atrás dele Tentar sair dele com uma curva Eu acho muito difícil Vai comprar mais coisa do que eu Vai, vai, vai Nossa, sai nas seis dele Vai, agora com você Tô voltando pra base Dei, hit só Deixa ele Tô com cem munição Um pouquinho Tô com cem munição Mas não vou ficar correndo Tras dele Tá mais rápido Se não fazemos algo rápido O inimigo vai ganhar Ah, mas dei hit Tava um quilômetro Quando acertei o hit Eu acho Só tem aqueles dois views Aquele Spitfire E o Typhoon Aí, galera Pra quem tá assistindo Já sabe Que o Yak-3 aí É bom Mas a munição É muito pouca Então tem que ser Bem preciso nos tiros aí Pra Pra levar o máximo Preciso antes de voltar Pra base Que É bem pouca munição Mas em compensação São três canhões De 20mm Pô, não levei um dano, cara Eu levei um estirinho Porque o motor Tá ver Tá rosa É, cara Não adianta Esse avião aí Eu não acostumei mesmo Troquei de avião Eu já joguei melhor É, mas tudo é trailer Jogou pouco Com esse avião É, também Eu não acostumei Porque eu joguei bem pouco Eu vou pousar aqui Cara Vamos pousar aqui O cara que falou pra base Eu acho Ah, eu vou pousar aqui Só tem aqueles dois lá Tem bastante gente aqui perto Ah, mas nem vai ficar tão confiante Ah, eles não estão perto daqui Sim Ó, pra quem tá começando a jogar É, ó Diminuir a velocidade do motor No zero Abre os flaps Modo de combate Pra ganhar um pouco menos de velocidade , né Perder a velocidade Só entra pra pouso só Só entra pra pouso só 250 200 por hora no máximo Ó, 290 Aí já dá Abre os flaps Puxo o trem de pouso Flaps e modo de pouso E aterrissagem Que não tem erro E aperto Uma coisa que eu não sei fazer muito bem É a aterrissagem E aperto o B Pra frear Ou pra trás Nossa Quase passou em cima de mim Vem, velho Gostar moral Eu sei aterrissar Eu sei que faz dificuldade Cavalinho de pau pra finalizar o pouso Fiz um também Só pra Fiz o 180 Ah, foi 360 Nossa, foi da hora que eu passei na frente do avião que tava atrás de você O cara gelou, hein, velho O cara virou com tudo O cara virou com tudo, cara Mal ele sabia que eu não tinha munição, senão eu tinha batido ele, cara Ele ficou a 50 metros de mim, cara Eu acertei o hit a 1km, cara Mas aí não tinha munição suficiente O cara tava muito mais rápido que eu Aí eu deixei Deixa pra lá, né Vai achar agora, né Eles estavam mais pra direita Eles estão na base, certeza, cara Ou eles subiram Com munição é o que eu faria, né Subiria, a gente foi Acho que eles estão pra base Vamos na direção da base Ganhar a atitude em direção da base Sim Essa camuflagem, esse avião aí É nem um pouco chamativa Camuflagem, isso aqui não é camuflagem Isso aqui é uma árvore de... Só não falei uma árvore de natal porque é uma cor só, cara Pô, pensou num ponto vermelho no meio do céu azul? Nem um pouco discreto, né E isso Dá nem pra perceber Mas esse avião aqui, ele tá quase estoque, cara Imagina ele full Deve ser um minhaca, cara Deve ser bom pra caramba Deve ser bom mesmo Ele deve funcionar como isso aqui Na moda tirar, mas Em pilotagem, diferente É que ele é muito bom de curva, cara Essa é a vantagem dele Ele é bom de velocidade também, cara Eu tô a 1500 metros, tô a 356 km por hora Sem motor, cara Nem liberei o motor ainda Só não sei quanto que ele aguenta Só não sei quanto que ele aguenta em descida Eu dei 600 por hora com ele agora de pouco Mas isso aqui meu é 750 por hora com 750 Prefiro não arriscar Só testar Só testar, o número ficou vermelho e só O cara tá embaixo Tá descendo Tá embaixo e tá descendo Cara, não tô vendo ainda O cara tá mergulhando Ah, já vi Tá em cima do fedote ali Tá no dogfighter ali Junto com ele Tá fazendo o looping agora Sobe, sobe Ganha altitude Eu acho que tá os dois Mergulhou, tá descendo Eu acho que tá o Typhoon e o Spitfire O Spitfire desceu, cara É, tá os dois ali mesmo O Spitfire desceu Ah, já é, já é Dano ali, é danificado gravemente pro Yak9 Yak9T, Yak9A Olha o Typhoon ali É arrancar uma parte É o Typhoon que tá caindo Já era, acabou Então é isso aí, galera Uma partida aqui de Russo pra vocês Yak3P E I-185 Eu e Rocha de parceria Mais uma queda aí Quer mandar um último salve aí, Rocha, pra galera? Valeu aí, rapaziada É A gente conseguiu abater um cada um Ninguém morreu Então foi muito legal Valeu